Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base do lançamento da DLC, lançou para onde? Eu não sei porque, de repente eu me toquei, eu percebi que o espaço estava aberto, que eu estava perdendo todos os gases da base para essa abertura aqui, demorou um pouquinho para perceber, mas eu acabei percebendo Provavelmente o pessoal que está assistindo deve estar maluco nessa hora, porque... Galera, eu não vi mesmo, eu abri isso aqui e realmente eu não vi, eu perdi muito material nessa brincadeira aí, principalmente oxigênio Uma secada aqui, uma secada aqui, o Frank ainda não terminou de examinar a semente, é um processo demorado Essa água salgada está pingando aqui, tem problema? Não tem problema, só que minha pesquisa está parada, porque acabou minha água Eu estava pensando aqui, essa área aqui eu vou escavar, é que eu não quero escavar até ali, porque pode ser que isso aqui não aguente a pressão Eu quero começar a puxar essa água salgada aqui, então eu vou fechar aqui logo, fechar até aqui, eu não preciso que os duplicantes venham até aqui E aí por cima lá eu consigo fazer um buraco aqui e usar toda essa água de uma vez só Lá em descorinho, eles ainda tem um monte de coisa para fazer aqui, eu coloquei eles para dar aquela trabalhada Deixa eu abrir mais uma fileira já aqui, eles tem comida, tem comida aí bastante, então está tranquilão, não preciso me preocupar E aqui eles vão construindo aos poucos, tem ponto para distribuir, mas por enquanto não tem nenhum que eu precise realmente colocar algum ponto E o robô lá está fazendo o que pode, está fazendo o que sabe, literalmente A impressora está ali pronta para ser ativada, mas, aquele pequeno detalhe O robô não ativa a impressora, no episódio passado eu tropecei aí nesse pequeno detalhe, mas não tem problema Não tem problema nenhum, só deixar o robô fazer o serviço dele, ele está com quanto de bateria ainda esse cara Quero ver se dá para pelo menos preparar a parte da célula eletrolítica, vamos ver Qualquer coisa a gente manda outro robô também, não tem problema não Então, aí aqui, eu não sei o que eu vou fazer aqui, na verdade, meus duplicantes estão parados já esperando o serviço Eu não dou serviço para os meus duplicantes, eles já estão começando a ficar nervosos comigo Porque meus duplicantes não são acostumados a ficar parados Deixa eu abrir até aqui, aí pronto, está fechado aqui A mucura já está sendo escovada Então, a minha cozinha, eu meio que gostei de como ficou Deixa eu ver só aqui um negócio Isso aqui é etanol Então, vamos finalizar essa cozinha aqui Vamos pingar aqui um etanol Assim, acho que eu vou fazer, talvez, eu vou mexer com a minha parte da energia Da geração de energia nesse episódio aqui É, eu vou pegar para mexer com a geração de energia Para eu melhorar o consumo desse hidrogênio aqui Não estou gostando da maneira como eu estou consumindo esse hidrogênio E eu já quero... Como o asteroide é pequeno, pode ver que a gente não tem muito espaço de trabalho aqui Não tem muito o que fazer Deixa eu ver se tem alguém trazendo aqui a garrafinha Hum... Por que que não tem? Tem acesso Tem garrafa Etanol Sub-10 Garrafa está aqui, ó Etanol Aí, ó Ou não? Não, é água salgada, Marcelo Presta atenção, pô Etanol você tem que primeiro engarrafar Aí, pronto Aí, engarrafou Agora sim, alguém vai vir buscar aqui para jogar aqui Por que que tem que ser etanol? Porque eu vou resfriar, né? Essa área aqui Essa área aqui eu vou resfriar Então, tipo, pode ser que fique muito gelado Engola embaixo, não tem problema Aqui a gente seca normalmente Seca normalmente aqui E aqui eu não posso secar, né? Como vocês sabem, se eu secar essa parte aqui Ele, automaticamente, o duplicante seca os dois lados Então, eu tenho que quebrar isso aqui Ou então, construir É... Construir alguma... Um bloco de malha embaixo Vou tirar já tudo isso aí Pra gente poder Encerrar isso aqui Eu tava pensando aqui Tem um detalhe nesse meu setup aqui, né? Que é o seguinte A melhor maneira de você Conseguir Fazer isso De uma forma certa É você... É você estocar a sua comida E os seus ingredientes No mesmo lugar Então, do jeito que eu tô fazendo aqui Pode ser que não dê muito certo Do jeito que eu tô fazendo aqui Então, se esse daqui consegue pegar aqui Aí eu daria acesso desse cara aqui Pra... Eu usaria dois, né? Na verdade O outro ficaria desse lado aqui Porque se eu arrancar esses dois blocos aqui Ele tem o mesmo acesso, né? Se eu arrancar esse bloco aqui Ele vai ter esse mesmo acesso, né? Eu acho que é isso Vamos ver Secar aqui embaixo Acho que se eu colocar esse bloco aqui Ele já vai perder o acesso Quando eu pôr esse bloco aqui Eu não posso pôr esse bloco Se eu quero que os duplicantes Acessem essa parte Que não... O ideal mesmo é que eu troque esse bloco pra cá E aí ficaria assim, ó Só que desse jeito aqui O sacana do duplicante Ele pode tentar passar Então eu tenho que pôr uma porta, né? Uma porta e proibir o acesso Bom, chegou mais um duplicante Vamos dar uma olhada Quem será? Um cascudinho 9 de força Maquinaria Bababá Imunossuprimido Dá o cascudinho aí Tem os ovos ali pra tomar cuidado, né? Com esse ovo aqui Ele tá em 50% já esses ovos aqui Já preparar uma área Talvez transformar Não usar ele É que assim Eu posso transformar o dióxido de carbono em petróleo, né? Com esses caras aqui Eu dou uma aquecida nesse dióxido de carbono Por exemplo, que sai daqui Ele sai a menos 30 Menos 55 Ele sai a menos 55 Desses dois caras aqui Eu mando ele pra um local aquecido Por exemplo, eu posso fazer a criação Aqui atrás, ó E aí eu utilizo Esse calor dessa obsidiana aqui Pra aquecer o local onde eu vou colocar Esses bichinhos pra trabalhar Não é uma má ideia não, viu? Vou abrir aqui, ó E vou fazer uma criação Pra baixo Vou abrir aqui, ó E fazer uma criação de larva pra baixo Porque É Eu já posso começar a criar um pouco de petróleo aqui Com esses bichos, né? Tipo Não é o ideal Mas é o que tem pra hoje E aí eu faço um Um viveirinho Aqui assim, ó Qual que é o tamanho que tá aqui? Ó Aqui dá 120, ó 126, na verdade, né? Vou fazer assim Na verdade é uma porta só, né? Não precisa de duas Não sei pra que isso Tá esbanjando, vagabundo Então se eu colocar esta porta aqui Eu posso proibir os duplicantes de entrarem, né? Dar uma acelerada aqui nessas coisas Enquanto eles vão construindo aqui Deixa eu ir lá no discorinho E ver como é que eles estão Ok? Ainda estão escavando Então aí mais 4 de altura aqui E escava aqui Ainda tem 10 mil calorias aqui A mucura já tá aqui também Aqui vai ficar a comida Aqui eles vão construir aqui Beleza Ok Ok Tá abrindo ainda aqui pra ativar Deixa eu já pôr a ativação aqui Que aqui é a saída Do teleportador A entrada eu ainda não achei, né? Mas aqui pra baixo ela não tá Ela tá pra cima com certeza Então nós vamos Desmontar aqui E subir aqui Quero visualização do mapa Dos dois lados aqui Certinho Aqui eles estão cheios de trampo Aqui, né? Vou deixar eles se divertirem aqui Que eu não preciso me preocupar O robôzinho lá já deve ter terminado Tudo as tarefas dele Cadê ele? Não, ainda não Ainda tem um pouquinho pra construir ainda Aqui ele não consegue passar Então Pode cancelar todas essas tarefas aqui Aqui também Aqui também Aqui Aqui ele não consegue E aqui também Vamos ver Mas também eu sou burro, né? Meu Deus do céu Tá aqui, mano O bagulho, ó Tira esse bloco aqui, Marcelo Não faz nem sentido Essa porta aqui Ela tá dividindo ambientes Essa porta aqui Por isso que ela tá aqui Né? Se eu tirar Se eu não colocar Ela ainda não Não habilitou ainda aqui O que que falta? Falta Um objeto de decor Mais 20 Eu já tenho aqui, ó O blocão de mármore Um aqui Um aqui Aqui não cabe Droga Por causa das molduras Mas assim que construir o bloco de mármore Aqui passa a ser Aqui passa a ser restaurante Né? O bônus ainda não tava liberado Aí, agora sim Então Eu vou subir esse fogão Né? Vamos desmontar essa área aqui E aí aqui eu tenho que Fechar Assim, né? Esse bloco aqui do meio aqui Nem precisa Posso desmontar esse bloco aqui Eu não consigo colocar A moldura É... De quina Né? Se não tiver diagonal O jogo Não permite, ó Tá? Colocar a moldura de quina Se não tiver diagonal Seria bem interessante, né? Se desse pra Pra fazer isso Só que, por exemplo Aqui eu posso pôr um vazinho Ó Aí que beleza Posso pôr um vazinho aqui Posso pôr... A comida vai cair no chão aqui, né? Eu não preciso do refrigerador Então posso desmontar ele Colocar um vaso aqui também O fogão Vai passar a ser aqui Essa cozinha aqui Se eu continuar trocando ela De posição onde vai as coisas Já que daqui a pouco É a série Em busca da cozinha perfeita, né? Bom, aqui eu não preciso mais Desses blocos Pode ser bloco comum agora A saída de logística Vai ser aqui Ó, agora já é restaurante aqui Olha lá Por quê? Porque o bloco de mármore Por si só Ele já dá 24 De decoração Então só de fazer o bloco de mármore Você Não precisa nem de planta Então eu preciso isolar Aqui E aqui pelo menos Quanto deu de tamanho aqui? 112 112 é muito, né? Tem que ser 96 Então peraí Beleza, eu faço alguns blocos Aqui dentro Não Ainda tá contando aqui também Quando fechar aqui Eu acho que Não, sua anta Não tá contando não Pra contar Você tem que clicar aqui Tá dando 113 Aqui, ó Aí na hora que fechar Ali em cima Aí vai dar Cento e pouco, né? 108 Quantidade que eu falei aqui 98 aqui E aí eu faço um esqueminha Pra aquecer O O dióxido de carbono E aí eu trago pra cá Esse dióxido de carbono Que tá vindo daqui gelado Quem diria Aquecendo o dióxido de carbono Essa série aqui É uma série de revelações, né? Marcelão Aquecendo o dióxido de carbono Aí sim 109 deu Como eu vou aquecer Essa parte aqui E eu ainda tenho que diminuir Porque eu vou colocar Blocos de malha no chão Eita, nós Como é que eu vou pro bloco de malha Se eu nem tenho metal, mano? Trocar a maioria desses blocos aqui Não precisa tudo isso, não Só deixar bloco de malha Nas laterais Que dá tudo certo, né? Pros gases Espalharem Olha que é o tanto de bloco de malha Essa geladeira aqui também Não faz sentido mais Tira esses blocos de malha aqui Tudo Onde mais eu coloquei? Ali tá certo Ok, ok Ok, beleza Tem que secar essa água aqui Antes de colocar os blocos de malha Senão depois vai dar ruim Vamos ver quanto é que tá dando aqui 98, beleza Vai dar Vou abrir mais um pouco aqui Aqui tá muito quente Tá 942 graus aqui Será que é melhor? Bom, não vai adiantar fazer airlock, né? Ai, burro Esqueci de ter que isolar aqui Tem que isolar essa área toda Então não posso esquecer de colocar oxigênio pra esses caras aqui Colocar um difusor de oxigênio aqui Pronto E aí agora aqui pra automatizar esse cara aqui Sem bateria inteligente Eu coloco aqui que o limite de pedido de combustível pra ele É quando ele chegar tipo em 0% A bateria Vixe, tem gente escaldando já Jana, sai daí, Jana Por que que tá escaldando? É por causa da diferença da temperatura do absalito Nossa, a Jana já tá muito zoada Ai, Jana Deixa eu fazer aqui um Nossa, a Jana se machucou muito Maquinha de triagem Temperatura aqui Tá braba, hein? Caramba, mas subiu muito rápido Deixa eu fazer a saída aqui então de gás Que a gente já vê como é que vai se comportar aqui esse dióxido de carbono Jana Vem pra cá Tenho pontos disponíveis Ah, já terminou Ah tá, eu só não tenho água, né? Tá faltando a maledita da água Ó o Matheus reclamando de calor aqui também O que eu fico mais impressionado é que os duplicantes Quando eles chegam em 70% do oxigênio Na verdade não é 70%, né? Se eu não me engano acho que é 72,72, né? Pra ser exato É... Eles fogem de onde estão Procuram um lugar pra respirar Mas quando eles estão se machucando Eles se machucam até cair Não tô nem aí Eu fico impressionado com isso Eles vão se queimando, se queimando, se queimando E que se dane Pode já deitar lá também, Matheus Se você se machucou Aí, boa E agora pra cá a gente traz os ovos E deixa eles aí de boa Quando eles quiser A gente libera eles pro trabalho Acho que eu vou tirar esse resfriador aquático daqui Acho que já cumpriu aí a tarefa dele Tá muito bagunçado essa parte aqui de baixo Aqui eu tô meio perdido aqui De como é que eu vou entrar aqui De uma maneira que seja proveitosa Os duplicantes não tem acesso aqui embaixo Então eu vou ter que quebrar aqui Pra eles poderem construir a parte de baixo Como é que tá a temperatura aqui? Ok, aqui tá dando 40 graus aqui, ó De oxicarbona 62, beleza? Eu preciso colocar uma saída de oxigênio também Pra contrabalancear essa pressão aqui, ó Onde o duplicante vai sair Preciso contrabalancear isso Porque senão vai entrar muito dióxido de carbono lá E eu preciso dar uma segurada nisso Então vou colocar aqui Tem oxigênio, beleza? Eu vou ter que tirar esse cara daqui Não vai ter jeito, mano Esse cara aqui ele funciona É... Em temperaturas muito baixas E com dióxido de carbono, né? Então é ele mesmo que vai entrar nesse aqui, ó Que eu vou plantar aqui Só que... Eu poderia até pôr um outro vasinho aqui Com mais um desse, né? Só que eu tiraria essa saída de transporte aqui pra baixo Ela ficaria aqui, na verdade Que aí eu posso tirar esse cara aqui Colocar um vaso suspenso E fica legalzinho Ó, a temperatura aqui vai estabilizando Até onde o duplicante precisa ir Vai começar a sair oxigênio aqui também agora E oxigênio poluído Deixa eu colocar um desodorizador aqui Eu tenho que achar lá no... É verdade, é verdade Eu lembrei qual que é o problema aqui É... Estão descansando aqui Mas aqui o detalhe É que eu tenho que encontrar O outro teleporte Hum, aqui, ó É isso aqui que eu preciso Preciso chegar até aqui E ativar esse cara aqui, ó E aí levar energia até ele Que a gente vai começar a transportar pra lá Esse metal tão valioso Que a gente não tem aqui, né? Esse aqui eu vou colocar Permitir uso manual E minério de metal Assim Sub-9 E coloco essa construção aqui pra Sub-9 também Que eles tão de boa Que... Vixe, dois duplicantes aqui, meu amigo Vai que vai Como é que tá o robô lá? Eu acho que ele deve ter descarregado Se ele descarregou A gente manda mais um Pra iniciar a construção da base Ok, ele descarregou Mas o jogo Infelizmente ele não mostra pra gente Com o iconezinho vermelho Onde o robô tá, né? Aqui, ó Olha ele O jogo poderia mostrar, né? Ó, tem um robô aqui, ó Beleza Desmontar E eu vou mandar mais um pra lá Vamos voltar lá no nosso lançador Né? Já tá montado Já tá tudo certinho Só preciso Selecionar o destino Que é aqui E colocar aqui É tripulação O resto vai ser tudo automático Aí que beleza, ó 55 graus aqui já Já tá melhorando, tá? No gás Os duplicantes Eles demoram muito mais Pra subir a temperatura Tá dentro de um líquido Beleza Mas dentro do gás Demora realmente bastante Pra temperatura dele subir Ainda mais dióxido de carbono, né? Que tem uma condutividade Quase que isolante, né? Só perde pro cloro Em condutividade Hum... Eu preciso colocar aqui Ovo de criatura Ovo de larva É aqui que vocês vão nascer Lançou já? Ó, já foi, ó Aí, ó Quanto tempo? 0.8 ciclos Vamos só ver como é que tá A alimentação dele Né? Só pra um... Tá certo Três ciclos ele aguenta Beleza É um ciclo pra ir Um ciclo pra voltar E ele vai voltar com fome Vamos lá Chegou mais um duplicante Ludita Bexiga pequena Flato lento Ludita Duas toneladas de minério de cobre Eu tô precisando de minério aqui, mano Nessa base aqui Eu vou pegar o minério de cobre Porque os duplicantes Não me atraíram, não Nenhum desses duplicantes aqui Eu achei interessante Mas duas toneladas de minério aí Já dá um alívio, já Trouxeram os ovos pra cá Já trouxeram Só desmontar E agora as larvinhas já tem aonde Se estabelecer nessa base aqui Pelo menos Dióxido de carbono não vai faltar, né? Dois geisos de dióxido de carbono Não vai faltar com certeza Aí aqui eu vou pôr um vasinho suspenso Filezinho Os dois alcançam, certo? Os dois alcançam aqui Só que agora eu tenho que mudar de lugar Esses dois caras aqui Já que, né? Vou ter que descer ele pra cá agora Não preciso mais dele nessa altura aqui Só que esse cara aqui Ele continua nessa posição Porque... É, na verdade não Na verdade não Nessa posição ele não vai alcançar Vou ter que colocar Mais dois Só porque eu mudei isso aqui de altura Mas não tem problema, né? Tudo bem, eu vou gastar mais recurso Mas a eficiência vai ser a mesma A plantinha caiu aqui Porque ela tá fora do ambiente dela E tá fora do range da temperatura também Mas já já eu vou resolver esse problema Eu só preciso definir Pra onde é que eu vou mandar esse cara aqui Esse resfriador aquático Bom, acho que eu já tô com a semente já pesquisada, né? Vou fazer o seguinte Então vou começar a colocar as sementes pesquisadas Vou desenraizar essa aqui Vou começar a colocar de cima pra baixo aqui as sementes Ó, falta 0.3 ciclos Lembrando que cada 0.1 ciclo é 1 minuto, né? São 60 segundos Porque um ciclo completo são 600 segundos Então são 3 minutos Quando você vê 0.1 você sabe que é 1 minuto 0.2, 2 minutos e assim por diante Corridos, tá? Se você tiver na velocidade aumentada do jogo Vai ser, né? Vai diminuir essa diferença aí A velocidade, pra quem não sabe Velocidade 1 aqui é velocidade normal Velocidade 1 Os dois aqui do lado é 3 vezes a velocidade E esse último aqui é 7 vezes a velocidade Só que esses dois aqui eles vão mudando Eles vão dilatando Conforme a sua base vai aumentando de tamanho Porque aí são mais processos Pro seu processador fazer E vai mudando aí Chega uma hora que você tá jogando Nesse 3 aqui pra frente aqui Só que você tá, tipo, duas vezes só Avançado a velocidade De tantos cálculos que seu computador tem que fazer aí Pra determinar exatamente O que tem que ser feito Deixa eu puxar isso aqui pra cá Porque aí eu vou ganhar acesso àquela área ali de volta Que eu perdi E aí eu vou pegando tudo de volta Esses blocos aqui Tá, eu tenho aqui, ó Esse cara aqui tá garantido Esse ninho de abeta aqui Ele tá garantido por um bom tempo Então esse ninho aqui eu não preciso Eu tenho mais um lá do outro lado Lá guardadinho, lá bem frio Tá, então esse aqui vai durar muito tempo Tá, então esse ninho de abeta aqui Do meio aqui Ele é completamente, né Ignorável Eu posso simplesmente Matar ele Ele tá me atrapalhando aqui Então eu vou entrar ali com meus duplicantes E vou fazer esse serviço acontecer Já catei uma abelha dormindo ali Boa Duas Nem precisei tomar a ferroada Lembrando que tem uma conquista, né Pra remover o O que tá dentro do ninho da abeta Sem ser picado Tem uma conquista pra isso Eu confesso que no começo da base Eu tava um pouco receoso De entrar no bioma radioativo Mas ele é bem fraquinho, viu Ele é muito fraco Nossa, foi broxante Pra mim foi broxante Porque o espaço é mais perigoso Do que o bioma radioativo Tem muito mais radiação Não faz nem sentido, mano Tem muito mais radiação no espaço Do que no bioma radioativo Tudo bem, o espaço tem radiação Realmente Mas pô, tô do lado de urânio aqui Aí vai ter o cara chato, né Que vai chegar e vai falar É, mas o urânio não tá ativado Tem urânio na natureza Não é A questão não é essa, gente A questão é que tipo É o bioma radioativo Ele deveria ser mais perigoso Pros duplicantes Sei lá Deveria de repente O minério de urânio Deveria Ser tipo o córeo, né O córeo ele não emite É... O gás lá Ele não se transforma em gás Se eu não me engano Né Poderia o urânio também fazer No jogo, né Não precisa imitar realmente a realidade, né Mas aí daria um pouco mais dificuldade Falaria Opa, peraí Pra entrar no bioma radioativo Eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado, né Então o urânio, né Virou o novo limo, né Você olha Você fala Ih, tem radiação É perigoso E aí não vai Quando na verdade Não tem praticamente perigo nenhum E a temperatura aqui ficou em 51 graus E esses ovos aqui estão 67% Eu nem vou precisar fazer incubadora pra eles Vamos ver se eles ativaram lá Opa, quase esqueci aqui, ó Enviar o rover Aí, boa E volta pra casa, mano Volta pra casa Deixa eu ver quanto é que você tá de comida São 0.8 ciclos Ah, beleza Tá tranquilão Vai sobrar ainda mil calorias ainda O robôzinho rover já tá lá Só desmontar aqui Ele vai descer lá E aqui eu posso Criar minha base, né Infelizmente ele não consegue escavar O grande... Ué, rocha ígne aqui? Onde que tem rocha ígne aqui? Que ele tá marcando rocha ígne É daqui? Tá marcando rocha ígne aqui Em algum lugar, mas... Ok, né Vamos lá, vamos fazer aqui Desse lado aqui Um quartinho Portinhas Pegar aqui Três berços Tá bom Três duplicantes aqui Acho que vai ser o suficiente Aí na parte superior ali Tem que ignorar um pouco Essa radiação aqui Eita pomba Aqui tem que ignorar Um bom pedaço aqui, né Eu posso... Se eu não me engano Acho que se eu encher Esse cara aqui com água Eu tenho água disponível aqui Não tenho? Eu consigo isolar Boa parte dessa radiação dele Fazer um teste Vamos fazer um... Aproveitar e fazer um teste Descer até aqui Aqui eu vou colocar Uma bomba manual Eles vão fazendo com calma, né Aqui eles vão trabalhando Na manhã Quero fazer esse teste aqui Quanto eu consigo bloquear Essa radiação Na verdade não tem nem por que Eu fazer isso Eu posso fazer assim Acho que assim É meio burrice, né A água... Ah, eu não consegui escavar aqui Tá certo Pra fazer isso Eu teria que escavar aqui, ó E aí essa água desceria direto E escorreria pra cá Mas dá pra fazer, ó Pra não ter que ficar trazendo Garrafinha em garrafinha Faço assim, ó E aí o robô consegue Põe uma escada aqui Até aqui Depois eu ponho uma porta aqui Pra fechar essa área É um teste Assim, pronto Aqui ele tem bastante coisa pra fazer Aqui já tá ativado já A entrada E como é que tá a saída Lá do outro lado? Onde que é a saída? Vai cair aqui, ó O minério E aí conforme eles for trazendo Minério pra cá Eu vou mudando Tá, o meu problema aqui atual É que eu quero tirar Essa área daqui Porque eu quero fazer A minha estação de energia Nesse meinho aqui, ó Eu quero fazer ela Nesse meinho aqui Então vamos fazer assim, ó Esse cara aqui Ele tá removendo bastante Material Um, dois Três, três, quatro De altura Então Aqui eu já passo por aqui Esse aqui não vai ter mais Deixa eu só trocar aqui Por enquanto Pra bloco de malha Porque senão vai ficar caindo aqui A água onde não deve Isso aqui é de uma maldade Dos desenvolvedores, né? É muita maldade Do desenvolvedor Fazer isso aqui Colocar o bioma de magma Embaixo do bioma Do radioativo Muita maldade Cara, é muito Muito ruim Ok E aí pra começar Eu quero descer Esse líquido Ah, tem algum problema Eu misturar Com esse outro líquido Que tá aqui Não tem Porque se eu for fazer Uma estação de filtragem Ela vai ter Desalinização E filtragem Ao mesmo tempo Então de fato Não tem problema Misturar as águas E depois tirar tudo E eu quero Livrar esse espaço aqui Essa água aqui Que não tá deixando Eu vou tirar O resfriador aquático Daqui Tirar tudo daqui Desmontar Aí Esse etanol aqui Eu deixo ele no cano Por enquanto ou não? Por enquanto eu vou Armazenar ele aqui Depois se a gente Precisa movimentar ele Eu transformo ele Em garrafinha E a gente Opa Não consigo cancelar Aí E aí eu consigo Trazer ele todo Pra dentro de um Reservatório de líquido Assim E aí o cano Fica livre E também porque Tá estragando O layout Da minha base Respeita aí O meu layout Esse cara Vem até aqui É Eu vou explodir Uma bombinha Aqui de novo Mas Deixa eu ver Fecha aqui E vamos lá Vamos até lá embaixo Vamos adentrar Isso aqui Não era pra acontecer Isso aqui Não era pra acontecer Isso aqui Não tava nos planos não Negativo Não era pra ter misturado Aqui não Vou ter que Dar um Dar um pliers Aqui nesse cano Aqui Ainda entrou um pouquinho De água poluída ainda Filha da mãe Essa água aqui Eu perdi Agora já Não tem mais o que fazer Essa água aqui já era Eu só vou continuar Descendo o projeto Vamos abrir toda essa área Aqui Botar os duplicantes Pra trabalhar Eu vou manter Os desodorizadores Aqui Porque vai subir O oxigênio poluído Então Prefiro manter aí Chegou o foguete O jogo me avisou Já que o foguetinho Voltou Minha pesquisa Tá parada Porque eu não tenho água Eu tenho duas formas Aqui de fazer Isso acontecer Eu posso colocar O robôzinho Limpa-limpa Eu tenho já ele Utilitário Estação limpa-limpa Eu posso colocar Ela dentro da água Ele automaticamente Vai começar a engarrafar O líquido Ou eu posso fazer A bomba manual Que é o que normalmente A gente faz Mas eu não tenho Nenhum local Aqui Deixa eu ver Ah que legal Sumiu minha bolha De Que filha da mãe Sumiu minha bolha De água Que tava aqui Segurando E aí aqui Tá muito longe Pra Pra isso acontecer Então eu vou Estão abrindo por ali Deixa eu isolar Essa área aqui Que senão vai começar A subir muito O dióxido de carbono Pro lado de cá E vai me atrapalhar Depois eu trabalho Nessa parte aqui O mais importante Aqui é que Meu duplicante Vai morrer sufocado Não é Pedro? Você não vai morrer Sufocado Pedro? E você não consegue Passar aqui Doido pra matar o Pedro O Pedro com chapéu de artista Se achando Eu fechei ele aqui agora Aí Pedro Você vai morrer Olha o bochecho O Matheus tá vindo Construir aqui embaixo Isola essa área aqui Olha o rolê que o Matheus deu As dificuldades normais Do jogo São muito fáceis Tipo você pode Usar e abusar Do duplicante Que não dá nada Não dá absolutamente nada Vamos lá Deixa eu plantar aqui Minha primeira mutação Já tenho duas Já tenho a frondosa Plantar Vou remover já Mais Umas três aqui Já pra deixar no esquema Remove logo Essa parte de cima Aqui inteira Tem algumas já aí Pra ser plantada Já 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 Eu tenho todas as mutações Já da Rangarvore Deixa eu ver se o robôzinho Conseguiu fazer lá Ok Tá faltando Rocha ígnea Não tá faltando não O tanto de rocha ígnea Que tem aqui Ele perdeu o acesso A isso aqui Cadê o robô? Ai caiu aqui dentro Uma besta mesmo Não meu filho Sai daí Aí Já tá começando a transferência Já de material Já iniciou Aqui onde o cobre Tá vindo Tem quatro toneladas já de cobre E vai Tende a subir isso aqui Sem parar né Porque agora Eu vou começar a trazer O cobre de lá pra cá Eu tava precisando De outro metal aqui né Eu já tava sem metal aqui Pra fazer metal refinado Tá começando a ficar complicado Então vamos lá Vamos disponibilizar aqui Uma aguinha aqui Pros duplicantes Engarrafada Pra continuar as pesquisas E outras coisas Então a primeira coisa Que eu vou fazer aqui É descobrir Que eu não tenho Desalinizador É isso mesmo Que eu acabei de descobrir Deixa eu ver Marcelo Se você tá de parabéns Eu tô de parabéns Aqui ó Desalinizador Aqui ó Como é que eu vou Desalinizar a água Se eu desalinizador Aí eu vou ter que agora Improvisar A água Pera aí que é fácil É bem fácil Inclusive Porque ainda bem Que eu tenho essa área Aqui ó Disponível Então o que eu vou fazer Eu vou aproveitar ela Que ela já tá no esquema Só vou tirar Esses dois blocos aqui Colocar uma saída De líquido aqui E fechar aqui assim A minha sorte É que já tava tudo Meio que encaminhado Aqui pra eu poder Fazer isso Pronto Aí Assim é mais fácil Pra eu poder fazer Continuar as pesquisas Já devia ter feito Isso aqui desde o começo Mas eu tava Prestando atenção Em outras coisas E agora eu só conecto Esse cano aqui Inclusive é uma ótima Água pra pesquisa A água da sobra Do banheiro É uma ótima água Pra pesquisa Você pode usar ela Pra fazer o seu oxigênio Com a célula eletrolítica Já por diversas bases Eu já provei que sim Tá Tem gente que ainda teme E fala Mas tá com germe O germe sai no oxigênio Não importa gente Não importa Os germes que saem no oxigênio São germes de infecção alimentar E germe de infecção alimentar Pelo ar Ele é quase que inofensivo Quase Tá É bom deixar claro Quase Por quê? Porque quando a pressão Fica muito alta Tipo Vai acima de Sei lá Acima de 200 quilos De pressão Do oxigênio Aí a concentração De germes de infecção alimentar Pode ser Que o duplicante Chegue a A contrair A infecção alimentar Né Mas como eu sempre falo Né A infecção alimentar E Caramba O que que tá Ai Isso aqui precisa ser iluminado Ô droga Tá Vou pôr aqui Uma lampadinha Aqui no meio É A infecção alimentar Ela Tem sido Como é que eu posso dizer Nerfada Né Ela tem sido nerfada Aí Durante anos Né Ela vem sendo nerfada Pra quem não sabe A infecção alimentar No jogo Antigamente Ela Fazia com que os duplicantes É Vomitassem Né Se mijassem Era uma loucura A infecção alimentar Era um desespero Na base Era um desespero Total Né E aí foram nerfando 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 Até que chegou Nesse ponto Que tá aqui agora Né A infecção alimentar O que que ela faz Ó Vamos lá no Frank Ela deixa o duplicante Se eu não me engano Um pouco mais lento Né O banheiro Ele usa Cadê o Frank Vamos aqui nos vitais Aqui que é mais fácil Eu já nem lembro mais Que infecção alimentar Faz de tão Nenhuma doença Acabou de ficar curado Tá bom A gente usa o wiki do jogo Mas eu acho que Mesmo na infecção Na wiki do jogo Aqui Ele não vai mostrar Ó Mostra aqui a A faixa de temperatura Que é de Menos 25 a 75 A faixa de pressão De 0 a 1 tonelada Né E Só que Essa 1 tonelada Aqui você ignora Tá Não tem limite não Mostra aqui as inibições Tudo mais O que mata O que não mata Mas Ó Tá vendo aqui ó Isso aqui é uma informação importante Ó Infecção alimentar Morto por Gás Tá vendo ó O gás Não é Não é Não é o local ideal Pra infecção alimentar Então por isso que não tem problema nenhum No oxigênio E eu preciso fornecer água Né Pra cá Eu ia trazer água do desalinizador Mas Vamos aproveitar então E Espetar essa água aqui Na minha geração de oxigênio Pra não parar né Porque já parou né Ó Já começou a puxar Coisa errada ali ó Já começou a puxar Cloro Aí ó Tem cloro sendo puxado já aqui Eu tenho uma quantidade razoável De água poluída Armazenada aqui Com germes Então Não vai ter problema não A gente vai conseguir continuar tranquilo aí ó E o desalinizador Já já vai ser liberado já Bom Vou deixar pro próximo episódio então né Vamos ver se entra mais um duplicante Foi Acometido aí Pela burrice De não Não pesquisar o desalinizador antes Eu achei que eu já tinha pesquisado Eu juro que eu achei Que eu já tinha pesquisado Temos um apático aqui Com Três interesses Três traços positivos Tômago de ferro Né Não pega infecção alimentar Amante de animais E gourmet Fora isso Ele gosta de agricultura E escavação O Jean é um bom duplicante Apático Você não Você tem menos três de medicamento Mas também não tem bônus O apático Você não tem bônus Nenhum de pontuação Ele é um espalha-brilho Destrutivo Tô tentado a pegar Esse duplicante aqui É um bom duplicante Vou pegar O Quem entrou Na última foi o Atila O Atila né Que entrou Então o nosso próximo duplicante Vai ser Gabriel Ketchup Valeu Gabriel Obrigado por apoiar o canal Mano Seja bem-vindo Deve ter um monte de gente Se perguntando agora Por que Ketchup É piada interna Gabriel Ketchup Ele vai ser nosso Eu tenho já alguém que cuida das plantas Vamos colocar mais um Escavador Depois a gente vai precisar de gente melhor Nas plantas né Tá então entra no Suprir Que aí depois a gente vê o que vai fazendo Por enquanto só melhora seu carregamento aí E ajuda na base É Não tá puxando pra cá Por quê? Porque tem uma saídinha verde aqui ó Se que eu remover essa ponte aqui Aí a água volta a fluir normalmente Pro lado de cá E aí eu vou poder fazer no meu próximo episódio Estação de dessalinização Aqui em cima aqui E a gente começa a utilizar essa água aqui Pra gerar oxigênio e E tudo mais né Esse Geyser aqui ainda não entrou em Em dormência Quando ele entrar Eu espero que quando ele volte Eu já esteja com trajes Essa é a minha ideia Beleza? Finalizar esse episódio por aqui Eles já estão carregando o minério pra cá Eles estão bem estabelecidos Acabou a energia aqui É Deveria ter carregado já aqui né Tarefa atual ó Aí beleza Eu fiz de propósito tá isso Eu coloquei realmente em 0% Pra que ele só carregue o O gerador Quando a bateria chegar a 0% Dessa forma eu evito que fique Queimando combustível à toa Dessa maneira aqui Eu evito que fique queimando combustível à toa Qual que é o ideal? O ideal é claro Que eu faça a porcaria aqui do Do esmagador de rocha Acho que cabe aqui E faça o meu próprio metal aqui Faça a minha bateria inteligente Pra que eu fique produzindo sem parar né Esse é o ideal Deixa aqui pra secar E aí no próximo episódio A gente faz esses detalhes aí Beleza? A gente se vê lá Valeu Falou E aí no próximo episódio E aí no próximo episódio